Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno do canal Stifler Dias trazendo para vocês mais um vídeo comentado, nem tanto comentado, essa é a verdade. Pessoal, antes de tudo, eu quero avisar para vocês que o sorteio vai ser amanhã, tá? Conversei com o UpZorkman, ele falou que vai ser amanhã, talvez lá para o meio dia, ele posta o vídeo aí com o ganhador. Então, boa sorte para todos vocês que estão participando. Pessoal, outra coisa, eu quero agradecer de coração, de coração mesmo pelos 500 inscritos, que a gente já bateu a meta, né? Já somos 520, se eu não me engano aí. Muito obrigado mesmo, cara, do coração, muito obrigado mesmo a vocês que são inscritos no meu canal, que não perdem um vídeo, que sempre dão like, sempre comentam, sempre estão nas lives. Eu quero também, pessoal, agradecer aqueles caras que me dão uma força aí, mano, tremenda, cara, editando as fotos de alguns vídeos, fazendo algumas intros para mim, mano. Esses caras são gente boa demais, são meus parceiros aí, todos vocês são meus parceiros, cara. É claro que sempre tem aqueles haters, sempre tem aqueles carinha que não gostam de você, mas isso é normal, tá? Não tem como agradar todo mundo. Pessoal, me pediram para jogar, para começar uma conta nível 1, né? Fazer uma série de nível 1 até o nível 100. Nessa sala aí, pessoal, nessa partida, já está no nível 14, se eu não me engano, porque eu subi muito rápido, cara. Joguei algumas partidazinhas e de repente subi. Então, esse aí foi o meu melhor freq. Eu gravei, decidi postar. Espero que vocês gostem. Eu entrei aleatoriamente na sala aí. É, eu fiz a festa, né? Me colocou numa sala cheia de noobzinha e eu fiz a festa. Então, espero que vocês gostem aí, beleza? Espero que vocês gostem. Deixa o like aí. Compartilha, se possível. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E tamo junto. Até o fim. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.